O vereador Rogério dos Santos, do PSD, falou sobre as atividades que realizou durante o recesso. Entre elas, estão visitas a alguns bairros da cidade e o atendimento à população. No recesso, naturalmente, fomos até os bairros dos quais a gente atua bastante, tem uma atuação muito forte ali no Parque Irapuru, Jardim Nova Cumbica, Arapongas, Tijuco Preto, Jardim Cátia, Cidade Satélite Industrial Cumbica, Jardim Otaua e nesses bairros acompanhando o trabalho da minha equipe, fazendo ali um porta-a-porta, ouvindo os moradores, identificando os problemas das ruas, buracos, lâmpadas que estão queimadas nos postes da iluminação pública, praças com matos muito altos, necessitando também de uma limpeza, enfim, córregos, acompanhando o trabalho da equipe e dando todo o suporte para que a gente possa tomar as decisões e encaminhar as demandas. E nesse mês de janeiro, durante todo o período de recesso, resultamos aí, resultou até agora, um total de quase 70 ofícios, só agora, nesse período de recesso. E, além dos ofícios, nós também entramos em contato com os chefes de divisão de cada departamento, ou supervisão, ou superintendência. Estivemos em reunião ali com a dona Juvelina, síndica do condomínio Venan Soares, Bloco C, e eles estão com um problema sério de falta de água. Haja vista que há uma irregularidade lá em relação a todo o projeto de construção aprovado pela Caixa Econômica, então a Caixa lá tem 130 mil litros de água e só consegue abastecer 60 via rede. E hoje eles estão sofrendo muito. E o SAI tem mandado caminhões pipas de forma paliativa. E, então, nós, sabendo de tudo isso, provocamos uma reunião com a superintendência e levamos a diretoria do SAI até lá, a gerência operacional, documentamos tudo isso e temos aí já o resultado. As obras acontecerão agora a partir do início de fevereiro, a mudança do cavalete e também já foi feito um projeto pelo engenheiro Tiago, dando encaminhamento ao pedido para que a Caixa Econômica tome providências em relação à construção de reservatórios internos. Hoje tem um reservatório de 15 mil litros e há uma necessidade de mais 30 mil litros em reservatórios para ser bombeado toda essa água que chega com pouca pressão para a Caixa, que é a principal, 130 mil litros de água. Para, assim, cumprir a norma, que é de mil litros de água por cada unidade habitacional. E hoje eles têm 300 litros, sendo que sofrem com rodízio, dois dias sem água e um dia com. Então, foi uma das intervenções nesse período de recesso. Outra intervenção que nós fizemos também junto ao SAI, na semana passada, aqui na Monteiro Lobato, com a viela Bom Jesus, ali especificamente no antigo prédio da quadra Taquei, onde tivemos um problema grave lá de esgoto entupido e causou um problemão para a igreja que está neste local atualmente, atraindo as nações. O bispo me comunicou do problema, levamos até a superintendência do SAI e ali, graças a Deus, e a intervenção dos trabalhadores e profissionais do SAI foi resolvido também esse problema. Então, o nosso dia a dia, durante o recesso, o meu dia a dia e da minha equipe, foi um dia a dia de muito trabalho, muito intenso, visitando rua a rua, visitando a UBS, visitei as duas UBS do Jardim Nova Cumbica e do Parque Irapuru, visitei também as obras ali da creche no Jardim Otaua, próximo ao Irapuru, visitamos também a UBS, que é uma obra já acabada, mas faltam ainda os equipamentos e a mão de obra para funcionar, onde estive com o secretário Derman o ano passado, e ele me garantiu que até o primeiro semestre inaugura a UPA Cumbica, estamos acompanhando isso. Enfim, foi um recesso de muito trabalho. Muitas vezes a população acha que os vereadores, quando tem recesso, todos vão viajar e só voltam quando termina o recesso. E, na verdade, eu posso dizer que a maioria, se não todos, a maioria continua em suas bases trabalhando e lutando pela cidade, a fim de que possamos diminuir os problemas que tanto afligem os moradores da nossa cidade. Vereador suplente, Rogério dos Santos, ainda disse que vai deixar a Câmara no primeiro trimestre de 2016. O titular, Eduardo Soltur, também do PSD, deve retornar à casa. Caso tenha a intenção de concorrer à reeleição para vereador, Soltur, que hoje é secretário de Serviços Públicos, precisa deixar o cargo e voltar ao Legislativo. Rogério dos Santos também falou das expectativas para este ano na Câmara. As minhas expectativas são boas, porque temos um trabalho muito intenso, e mesmo sendo um ano eleitoral, sei que todos estão empenhados, todos os vereadores estão empenhados em voltar para a casa em 2017. E, para isso, precisa-se trabalhar muito. A população está muito atenta, está muito atenta ao trabalho de cada vereador. E deve estar mesmo, tem que cobrar. E nós estamos nesta casa para representar bem os interesses dos munícipes da nossa cidade. E eu vejo um ano com muito trabalho para todos nós. Eu, em especial, devo deixar a Câmara, possivelmente, agora até o mês de março. É possível, já que o vereador, que é titular da cadeira que eu ocupo hoje, o Eduardo Soltur, atual secretário de Assuntos de Serviços Públicos, é possível que ele retorne agora no início de março. E, então, eu devo deixar a cadeira. Mas o meu trabalho vai continuar. Tem um escritório político, já há sete meses, atendendo a população ali na Estrada Velha Guarulho de São Miguel, no número 144, onde nós estamos aí de segunda a sábado, atendendo a população. E, nesse período também do recesso, fomos, no corpo a corpo, informar os moradores das nossas emendas ao PL 4303-2015, que a Justiça nos deu o direito a indicar obras em Guarulhos, cada vereador em suas regiões. E nós conseguimos ali indicar 968 mil reais, quase um milhão de reais, para obras que nós entendemos que são obras de extrema importância e relevância ali para as regiões, a região de Cumbica, nos bairros do Irapuru, Jardim Otaua, Cidade Satélite, Jardim Nova Cumbica, Arapongas, enfim. Aquela região, ela será contemplada agora em 2016 com algumas obras indicadas por este vereador. E, também, no recesso, nós também estamos concluindo e protocolando, protocolizando, na próxima semana, sete projetos de lei de minha autoria, projetos esses, que eu entendo que são projetos de relevância para melhorar a máquina pública, melhorar os serviços públicos e melhorar, de certa forma, a vida da população da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto